Tá precisando de alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDJU, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que veio pelo Guiço, vocês vão ganhar um descontão da hora, beleza? Tamo junto. Bom, falei galera, beleza? Eu sou o Guiço e são todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui no Watch Pokémon pra dar início a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui pra gente falar de um assunto que vocês vêm pedindo quase todos os dias, em quase todos os vídeos. E eu vim ensinar algumas maneiras pra vocês fazerem trade. Cara, vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Pô, batemos 18 mil inscritos, eu sou muito grato a todos vocês, a todos, sem exceção alguma. Vocês são todos importantes na minha vida. Sem vocês, eu não estaria aqui, essa é a grande verdade. Eu estaria, sei lá, no meu trabalho de novo, estaria procurando emprego. E graças a vocês a gente tá aqui, firme e forte, com problemas e diversos problemas, muitas coisas na vida. A vida adulta chegou pra todo mundo, uma hora chega. Você aí que é adolescente, você que é criança e joga o jogo e sente que isso aqui é mágico. Bom, saiba que isso vai ficar pro resto da sua vida. Essa sensação, se tu realmente gosta do jogo, vai ficar pra sua vida, vai ficar uma coisa marcante. E graças a Deus eu consegui transformar um sonho de criança em profissão. E agora eu estou trabalhando com a de Pokémon, estou trabalhando com a minha vida na internet. E, cara, é isso. Eu sou muito grato a todos vocês, mano. A todos vocês. E também eu gostaria de falar que eu vou voltar a jogar Keywords, tá? Então os vídeo ATP e a Keywords irão intercalar aqui no canal. Então eu peço que vocês não estranhem, não se inscrevam no canal. O conteúdo não vai voltar pra ser a Keywords. Eu vou continuar jogando Keywords porque eu tô gostando de novo do jogo. Eu sou desse, eu tenho fases, tá ligado? E eu tô voltando aos farms do Keywords, beleza? Então, se você assiste algum vídeo de Keywords, por favor, não entre em contato naquele número se tu for de ATP. Porque eu não revendo mais. Galera, eu não revendo, tá? Muita gente me chama falando que quer comprar coisa comigo e eu não revendo mais, beleza? Dito isso, vamos começar o jogo. Vamos começar o vídeo, no caso, né? Bom, vamos lá. O que é o trade? O trade é você fazer uma compra e venda. Você pode tanto comprar na baixa e vender na alta. Mas aqui no jogo eu vou te ensinar alguns métodos que você pode fazer esse trade, tá? Vamos vir aqui e setar algumas coisas. O que eu recomendo vocês fazerem trade? Eu gosto de fazer trade com pontos. Pontos é a maneira mais fácil de você ganhar uma grana curta e rápida. Porém, às vezes demora. Vamos lá. Uma maneira pra vocês fazerem trade. No mundo black, aqui onde eu estou jogando, o ponto tá bem caro, tá? Então, o preço médio, ele tá 1k. Tá ligado? O preço médio tá 1k. E raramente você encontra uma galera vendendo. Isso é muito do horário também, tá? Vendendo a 1k, a galera compra todos os pontos. Isso é certo. Se todo um sector vai vender pontos a 1k aqui no black, você vai arrumar o comprador. O que eu recomendo vocês a fazerem? Se você tiver alguma grana em algum outro mundo, ou se você tiver outra conta em outro mundo, vale muito a pena você farmar e trazer pra cá. Aqui, ó. Comprou vários pontos, tá vendo? Então, a galera sempre traz essas coisas do outro mundo pra cá. Eu já fiz isso. Eu dropei. Cadê? Não foi nessa conta. Eu dropei um teme gravando um vídeo que vocês vão ver aí. Uma conta nível 100 lá no mundo pink. Sem querer, eu dropei um teme lá. Mas, tipo, foi um pokémon, tipo, caro, tá ligado? O teme é caro. Eu não vou nem falar pra vocês não ficarem curiosos, né? Mas é um teme que deixa... É um pouco psíquico o teme, tá ligado? Vendi as coisas lá e trouxe pra cá. Então, isso já foi um trade. Então, eu basicamente vendi os pontos... Comprei os pontos lá a 800 HDs e trouxe aqui vendendo a 1.1k. Eu só vendo ponto a 1.1. Então, 1.1 é 1.100 HDs. Tá? São 11 notas azuis. Tá bom? Então, se vocês fizer esse trade, Pô, é uma maneira legal. Mas, você vai demorar muito pra conseguir cliente. Vai demorar muito pra conseguir comprar pontos abaixo de 1k. Então, é muito difícil. Se tu anunciar que vai comprar pontos a 900 HDs, 950, Tu vai lucrar 50 HDs em cada ponto. Mas, você vai demorar muito pra achar a vendedora com 950 HDs. Vai demorar muito, muito mesmo. Então, tem outras diversas maneiras que eu vou mostrar pra vocês agora. A segunda que eu mais utilizo é analisar o mercado. Como que eu analiso o mercado? É muito simples. Eu venho aqui no agostinho. Vou aqui pra venda. E dou uma olhada geral. Como vocês estão vendo aqui, tem várias coisas. Ajuda aí. Bull Shine Top. Super raro. Uma coisinha que me agradou. Shine é 18k. Eu vou ver que Shine que é. Vamos ver se realmente é um Shine. Vamos dar uma olhada. Shine Clefable 20k. Então, não tem um Shine é 18k. É um Shine Clefable 20k. Não vale a pena. Se eu quero revender esse Shine, tem que procurar saber de preços. Então, eu sei que é uma Shine Clefable nível 100, com um Adam, com uma nature neutra, com uma pokébola normal. Ele custa aí uns 27k, 25k. Mas, é difícil de vender. Tá? O problema é esse. É difícil de vender. O que eu recomendo vocês comprarem? Coisas que são fáceis de vender. Ou que tá muito barato. Tá ligado? Então, vamos supor. Uma hermeladinha. Tem um Rock Tomb. 25k. Não compensa comprar pra revender. O Rio Cosplay Adam. Tá? 10k. Não compensa. Então, vocês tem que ficar sempre procurando aqui o que realmente vale a pena. Você viu? Eu faço isso assim. Eu vou clicando, dou uma olhadinha. Tá? Adam é muito complicado. Pokémon Zermais é bem complicado. Barry Pot. É legal vocês comprarem. Mas, é legal vocês comprarem 3k, mais ou menos. Porque a média em cada mundo é 3.5k. Cada uma dessa aqui. Então, 3k você consegue comprar uma. Tá? E consegue vender a 3.5k. Muito fácil. Tá? Então, tenta comprar 3k aí. Que você vai ganhar aqui em 2hz. Muito fácil. Helds... O Held aqui, ó. Eu comprei um Held a 6k e vendi a 10k. Eu ganhei 4k de lucro. Aqui tá 10k. Eu vendi nesse preço aqui. Aqui não tem nada de interessante. 3.5k. 8k. 80k. Ó. O Shiny Kingler. Fêmea dócil. Eu paguei praticamente 10k no meu. E eu uso ele. Tá nível 85 e ele é fêmea. Esse aqui é de 15k e ele é nível 62 e fêmea. Pra você revender ele vai demorar. Tá? Mas você pode tentar. Você pode tentar comprar ele. E vender a 17k. Tá ligado? Demora, mano. Demora. É um farm que demora. Você tem que acertar. Você tem que ter o tiro certo. Você tem que ter a malandragem de olhar o mercado. Tá ligado. Ó. O Shiny Kingler com Drácula na Primeir Ball. 43k. Não compensa. 50k no Shiny Sceptile. Em Londres com Nick. Não compensa. Coisas. Não tem nada de interessante. Nada. 45k. Não compensa. A bola é normal. Então essas bolas normal. É só se o Pokémon tiver muita boost. Ou se ele tiver extremamente barato. Ó. O Shiny Pro Bapas. 30k. Não compensa. O Shiny Pro Bapas. Não vende. 28k no Shiny Black Tabas. Muito caro. Aqui temos os poucos. 5k. Cara. Tá maluco. Muito caro. E tanto isso. Tem que garimpar, mano. Garimpo é a melhor forma que você tem que... Tem de achar isso, mano. O Shiny Machamp. M Londres. 50k. Tem uma galera começando a comprar a Shiny Machamp. 50k eu acho caro. Aqui é caro pra caralho. 15k no Cursal Fragment. É mais ou menos o preço mesmo. Se tu conseguir comprar com 10k vale a pena. Esse Adam aqui eu não faço ideia quanto custa. O Adam de Strix pra mim tá barato. Esse Adam aqui eu vendi no Gwynn quando eu tirei ele por 20k, mano. Eu lembro até pra quem eu vendi. Peraí, foi 20k. Aqui tá por 7k. Eu não sei se vale a pena. Eu não sei como que tá o preço dele hoje. Quando eu vendi foi quando eu lançou o Adam, né? 32k no Shiny Mega. Se você fosse uns 25, 24, eu compraria pra vender a 30. Não. Vendei pro normal. Pokémon normal, galera. É muito difícil de fazer trade, cara. Muito difícil. 40k no Shiny Night, no Charizard, não compensa. Um Shiny Nittar, 55k. M, mais 7 com Nick, 55, meio caro. Muito caro, 50k. Então, você tem, ó, 40k. Isso eu acho que isso aqui já compensa mais. Mas é breve, é, não compensa não. Se tivesse uma nature neutra, aí compensava. Karab, 1k. Playzinho, old. 35k no Adam, de Kakaroto. Nada. Shiny Night, 35k. Aqui compensa. Aqui já compensa. Você comprar esse Shiny Night e vender ele a 40. Vale a pena. Vale a pena. O pessoal do Black que tá vendo esse vídeo antes, corre aqui e compra. Tá barato. 35k, você vende ele a 40, 41k. Vale a pena. 5kzinho aí de lucro. Garantido. Garantido. É certeza que vende. É certeza que vende. 30k no Rosaray de Emelon, de 1999. Não compensa. 15k no Shiny Buzz. Ó, o Shiny Buzz lá tava 28k. Aqui tá 15k. Eu já não curto, eu não curto muito a Vecta Buzz. Mas se tu conseguir pra uma pechincha aí de 12k, vale a pena. Pegmar. CME é neutro, 10k. Muito caro. 55k. Muito caros itens. 1k a cada broche. Muito caro. Shiny's. 60k e 100k. Muito caro. TM. Ice Fang 20k. Muito caro. TM também é uma boa de você revender, cara. É uma boa. É... Milonder e a Baw é muito ruim. Se não daria pra tentar revender. Ó, 10k na Playjin. Lifehawk 47. Esse cara tava vendendo 50. Não vendeu. Tá abaixando o preço. 45k. 50k. 15k num Femma mais 5. Não sei se compensa. Pô, você tem que comprar sempre repensando na sua revenda, cara. Porque você vai meio que virar um revendedor de coisa, tá ligado? Você tem que pensar. Pô, vai ter o meu... Vai ter o meu preço. Ó, 20k no Shiny Bedrill. Tem doido que gosta. Mano, se isso aqui não fosse Moldest, eu comprava pra mim. Vou vender em algum Shiny Bedrill e eu compraria esse Slowking, se ele não fosse Moldest. 18k no Rockslide? Dá pra comprar e revender. Mas você vai conseguir mais de 18k no Rockslide? Não sei. 25k no Scout? Tá maluco. Lockshine. Ó, 22k no King da Bolt. Já tá muito mais caro do que lá em cima. Provavelmente esse cara tá tentando revender também. Nada normal. Um Shiny. Tem um Shiny aqui, ó. Um Shiny Stilex. Bold. 25k. Se ele tivesse uns 15, 17k, daria pra comprar. Aí ia vender por 20, 22k. Um Shiny Trops 30k tá muito caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Tem uns bagulho que é muito caro ou não interessa. Um Shiny Trops também por 30k não compensa. Um Shiny Shift 40k também não compensa. Lembra ele ter nos 3 Adol. Eu já tive oferta de comprar esse Shiny Shift aqui por 30k e por 25k. Eu não comprei. Mas eu não acho que seja tão fácil vender. Provavelmente o cara tá tentando fazer dinheiro também. Vem que tem. Beleza. Isso, galera. Vocês tem que saber o preço do mundo de vocês. Aqui, como eu disse no começo do vídeo, é no mundo Black. Então eu sei mais ou menos o quanto que vale o meu esforço. Eu sei quanto que vale os itens aqui. E com isso eu consigo ter em mente o quanto pagar. Ah, 26k num... Ah, foda que ele é Lex. E tá na bala normal. Tudo isso importa, rapaziada. Na hora de vender, tá ligado? Pô, é só estética. É só estética, mas é a estética que muda o preço, mano. Tem jeito. Pra uso próprio. Mano, pra uso próprio. Você pode fazer ball que você quiser. Na natura que você quiser. Mas se tu for vender, ele vai perder o preço. Ele vai perder o seu valor. Entendeu? Bom, um em polio, né? Shine 10k. Blurry Ball. Aqui é só bom, né? Focus Blast por 12k. Ali a gente encontrou o Mino vendendo a 10k. Black Hell. Shine Odd. Tem aqui também as Twitch Box. Esse cara tá vendendo um Twitch Box muito barato. Ele começou pedindo 1k. Agora tá 500hs. Gate Maril. Temos também um Ditto. Maril. O que mais? O que mais? O que mais? Gengar. Ó, um Gengar 15k. Macho Modest. É bom pra brindar. Tá ligado? Se tu conseguir um Gengarzinho aí numa natura e boa pra brindar, vale a pena. Último do estoque. Aqui, então, aqui pra chamar que acabou, né? Aqui acabou. Se eu for em outros mundos, se eu for em outro... Opa! Aqui dá pra vender. Opa! Peguei no chão. Se você for em outros mundos, rapaziada, provavelmente vai ter mais coisa que online. Isso aqui são 4h49 da madrugada, tá? 4h49. E eu estou no mundo black. Não é um mundo tão lotado assim pra trade. Mas, tipo, se tu for no blue e tal, é um mundo bem cheio pra trocar. Aqui, mano, aqui é uma galerinha, mas sei lá. Não tem tempo pra gente vendendo coisa cara, shine. Ó, 20k num shine num togekiss normal. Tá maluco, cara. Shines exóticos aqui, ó. 30k num shine um, Brom. É. A nature dele não é tão boa. Ele perde um bom ponto dele, que é a defesa. 30k tá barato. 30k num shine ganga neutro, tá barato. 30k num shine bull falante, tá barato. 30k num shine scissor, também. O shine baixadão por 30k também tá barato. O que que é uma boa nature? Uma lojinha aqui. Mais espécie de... Não, acho que não. É. Aqui tá interessante essa lojinha aqui, mano. Eu compraria esses dois aqui pra tentar revender. Eu tentaria comprar esses dois aqui pra poder revender. Flaigem. 15k, flaigem. Já tá 5k mais caro do que lá em Avenui. Queima de estoque. É um vibrabo normal. TMs. Um shine for fast por 2k. Esse aqui dá pra comprar pra revender. O único problema dele é a nature. Que aí vai perder... Aqui, ó. Relaxa, gente. Pra quem não sabe, ó. Você vai perder speed. Tá? Esse é o único ruim. Mas 20k tá barato. Um shine high shoe surf. M Brave, que também perde a speed. Tem que tacar. Tá caro? Então você tem que sempre ficar esperto, mano. Uma hora ou outra, você vai achar um garimpo, tá ligado? Uma hora ou outra, você vai ver um bagulho barato e vai conseguir comprar e vender. Uma hora ou outra, vai, mano. Uma hora aparece, velho. Tem que persistir. Que você vai achar, mano. Essa lojinha do seu Osmar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Max Sizer, 5k. Cara, compra e venda de TM é um bagulho que eu faço bastante. Vem no Pix. Eu faço bastante. Normalmente tá certo, tá? Normalmente eu compro uns TM baratinho e vendo caro. Tá ligado? Eu entro no real preço deles. Mas aí também tem que ter o tal da persistência. 40k? M neutro? Não é tão interessante. Mas tem o Neclence Adam. Tem 3 Adam. 40k. Se não comprei por causa da boa. Garimpo dos 36. Eu paguei 35 no meu Nadive com o Adam. Cara, o que eu mais interessei aqui foi isso aqui. Esse obre e esses dois aqui. É um garimpo que vocês poderiam, com certeza, que foi do Black aí, vocês podem comprar. Knight. Beleza, chega aí. Taurus, barato. Lucario, barato. Waterpulse, ítimo top. Parasect, sem HD escada. Pokémon normal, rapaziada, não compensa não, mano. Se não quer fazer muita grana, não compensa. Mas aí, mano, eu faço isso uma vez por dia, tá ligado? Eu dou uma horadinha aqui, eu não faço o meu horário certo, tá ligado? Eu faço normalmente no meu horário, eu não tenho um horário fixo. Tipo, ah, esse horário eu vou pegar as lojinhas. Não faço isso. Tá, eu faço isso uma vez por dia. Normalmente demora pra galera atualizar as lojas, pra galera colocar a coisa em promoção. Normalmente é uma galera que tá precisando de dinheiro, ou tá parando de jogar, e você consegue lucrar em cima disso, tá ligado? Não. Vale não. Não vale não. Então, é isso. Pra você ter entendido, o trade é muito, é muito, mas é muito, mas é muito variável, cara. Você tem que ficar esperto, tá? Fiquem espertos, analisem, procurem, pesquisem os preços, anotem os preços, anote quanto você tá ganhando, pra você ver se tá realmente lucrativo. E é isso. Lembrando que você tem que... Eu tô partindo do pressuposto que você tem uma grana pra investir em Shine, se vai revender. Se você não tem grana pra investir em Shine, guarda um pouquinho, compra TMs e revende. Ou compra pokémons bustados e revendem. Isso aí vai muito de você. Compra ponto e revende. Vai de você, meu mano. Vai de você. Você tem que ter força de vontade também, porque o dinheiro não caiu do céu e a gente tem que ir atrás, né? Beleza? Ah, é verdade, tem aqui em Avenir também, mas às vezes é uns preços muito, muito caro, mano. Tá ligado? É uns preços que realmente não vale a pena, velho. Aqui em Avenir em Join, eu nunca encontro nada que vale a pena. Nunca encontro, cara. Realmente aqui é um bagulho que, sei lá, velho, em single, parece que agora só deixa a lojinha, deixa pra lojinha mesmo. Porque os caras não querem vender, não, mano. É uns preços muito altos. O bar, o minha, Shining Logic, meus pesos, meu elder. Então é isso, gente. Tamo junto. Brigadão pra todo mundo que tá assistindo. Brigadão de novo pelos 18k. Analise, procurem e economizem. Marisa. Sei lá.